Na época que eu trabalhava a piaçaba, eu não vivia quase perto da minha família. Na agricultura, aqui hoje, hoje não. Saindo da piaçaba para a agricultura, para mim, mudou muito. Facilitou muito na minha vida também, né? Nós trabalhamos junto com ela. A gente vai para a roça junto. Quando chega a hora de arrancar para fazer a farinha, que passa uma semana, essa semana nós estamos juntos, cuidando de outra coisa na nossa roça. Com mais facilidade para eu ficar perto dela e ficar perto dos meus filhos, né? E conhecer mais eles. Porque na época, quase eu não conhecia nem muito ela, nem conhecia muito meus filhos. Porque eu só vivia mais, a minha preocupação mais era na minha dívida, né? E a preocupação era ter alguma coisa para o meu filho e para ela se alimentar durante um mês, dois meses, que eu passasse por aí. E aí E aí E aí E aí